Tá, bora fazer alguma coisa, bora tentar procurar, bora fazer coisa normal, vai, bora só fazer uma casa Ó uma fada ali, ó, ali, 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 será que ela é do bem ou do mal? Ah, eu tô vendo, coisa horrível Ah, ela tá me curando Ah, é sério mesmo? Uhum Eu vou me jogar no chão pra se ela cura Cura-me essa fada Que? Mano, tá ficando de noite, Icaro, a gente tem muito que fazer uma casa Vem cá pra fada, que a fada tá aqui, pra te curar, vem, vem, vem Vem, fada, me cura, ela tá me curando Ah, ela voa lá pra puta que pariu Me cura aqui, desgraça Bora cavar um buraco mesmo e fazer tocha Procura-procura pedra Eita Tem tempestade aí, tá vendo, tu escutou isso? Ouvi, ouvi Ah, é, esqueci, tem furacão, Icaro Ó o furacão, Icaro Mano, tá muito escuro, velho Cadê os monstros? Cadê os monstros? Cadê os monstros? Cadê os monstros? Eita Meu Deus What the fuck? Oi Pegando o carvão Mano, tá tendo tempestade aqui fora Tá quebrando a madeira com a picareta, Icaro Verdade É um nervosismo Acho que vai parar já já, vai parar já já Bora tentar fazer, bora procurar canto pra fazer uma casa Era bom a gente procurar comida, assim, primeiro É verdade Porque eu queria fazer um flinting steel, um isqueiro Porque daí eu mato queimado e ele já vem frito Puta que Meu Deus, galinha Eu morri, sai Meu Deus, Icaro Mano, tu fez uma queimada na floresta, velho Nossa, a floresta vai queimar inteira, velho Vai não, vai não Nossa, fudeu, tá muito escuro, Icaro Tá muito escuro, eu vou morrer Nossa, ficou tudo escuro Eu não acredito que eu vou passar a noite aqui Nossa Ai, tá vindo um bicho Ele vai me sequestrar, Icaro Esse bicho sequestra Eu trai ele, Aluís Ah, oh, shit Icaro, eu fui sequestrado Tem um passarinho me sequestrando Matem ele Ah, ele me derrubou Fudeu Eu caí numa ravina, o pássaro me derrubou dentro de uma ravina Eita, Icaro, já volta Isso mesmo, me deixa sozinha aqui com o bicho Ah, tem dois Gru Meu Deus, sai, carangas, filha da mãe Sai Para Tem três, mano Eu tô morrendo nem pro Gru Mano, eu vou morrer pro Gru porque é melhor É mais Eu morri pro caranguejo A gente podia prender, né, esse bicho aí Porque se a gente prendesse ela Mano, ia ser GG Ia ser, tipo A gente nunca ia morrer nessa área aqui, eu acho E a farm é de cura Bora, bora Mas como é que a gente vai prender ela? Tenta subir Cuidado pra ela não vazar Não pode bater nele Ah, droga Putz Mano, ela tá voando muito rápido, véi Eu acho que eles fizeram isso pra ninguém prender ela, véi Deve ter um jeito, com certeza Agora a gente prende ela, agora a gente prende Icaro Prendi Prendeu Nice Mano, gente, é horrível Te prendeu Não, eu sei, Mike, coitada Bicha na maior boa vontade, coronar gente Né, na boa vontade, bicha, gente boa, dez anos Duvido pra pular, duvido pra pular Duvido E subir naquela Meu Deus Falou, Saico Não, não, não Não, não Saico, é sério, é sério Saico É sério Não Ele tá me levando de muito longe Eu vou ter levado também Eu fui levado também Eu já vi que não vai dar pra fazer fazenda, né É mesmo, só se for subterrânea Deve ter levado nossas vacas tudo, véi Os bichos levaram mesmo os blocos Aham Foi o bicho ou foi a tempestade? Foi a tempestade Tem que fazer de pedra mesmo, então A gente faz um revestimento de pedra Cadê tu, homem? Voando, né? Vai ali fora rápido Tu viu aí o que eu fiz aí atrás? É engraçado, achei Tu tá vindo por baixo, véi Por que? Se assustar Eu tô ouvindo teu nome Ah, droga Verdade Ei, sai que tá muito escuro Por favor, abri aí, na moral Tem brincadeira que eu tô sem picareta? Ah, não, eu tenho Para com ele Vou entrar por baixo Eu me escondo aqui Eu tenho uma tocha 100% seguro aqui Ah, ah, ah Bora dormir? Bora Eita, tem monstro Ah, sai que sai que sai que Sai que sai daí Meu Deus Você quer ir à morte É a morte Eu só tenho um Ah, não Meu Deus Nossa, mano Ele atravessa a parede Eu tô escutando barulho ainda Eu tô com insônia Puta que pariu